O cara controla o jogo. Vai lá, chefe. Slot 3. Cara chato. Como você dorme à noite? Press... pressione... Oi? Como que anda? Eu não sei andar, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Olha. Como que é graça. Ele graça, velho. Graça. Olha, o chifre ficou agora. Ó, vazei, velho. Falou. Meu velho. Dá beijinho, dá beijinho. Olha eu. Uma bota, uma bota, uma bota. Como que foi pra eu pegar a bota? Eu dei um zoom na tela. Peguei, falou. Sai, a bota é minha, dá aqui. Vem aqui. Peguei. Tá aqui, velho. Falou. Olha como eu vou ando, que fofinho. Olha o meu bonito. Eu não consigo. Eu não consigo. Que idiota. Também. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá, 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 dá o sanduíche. É meu. É meu. É meu. Aqui, 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 aqui. Aqui é uma chave. Precisa de uma chave. Olha, tem que eu pegar o saco de cimento. Peguei o radinho. Olha, tá tocando. Olha. O que ele tá tocando? Coloca a edição aí, a música que você quiser. Eu vou colocar um hip-hop, tá ligado? Ah, corre. Que foi? Que foi? Não. Desgraçado. Pegue a chave dele. Pegue, pegue, pegue. Peguei, peguei. Peguei. Ah, não, não, não. Ah, não. Peguei. Pode, pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Nossa, ele vai na água. Não vai, não. Molhar o jardineiro. Peguei. 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 Peguei o chapéu dele. Ele esqueceu da chave, a gente tem que esconder a chave. Vamos esconder a chave. Aqui, ó. Aqui ele nunca vem, não. Beleza. Peraí, o que que ele queria? Ele queria, ó. Isso, calma. Ele quer o saco. Vamos pegar o saco. Ah, ele viu o saco. Não. Ele vai matar, ele vai matar. Não, não. Vai matar. Ó o radinho. Boa, boa, boa. Não, não, não. Não, não, não. Vem, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai. Vem, você é o da esquerda. Ai, vai dar esquadra. Acabala. Ele entrou com ele pra fora. Sai da. Ai, ele achou a chave. Não, não. Não, não! Impossível! Tenta pegar e vim pra cá! Tenta pegar e vim pra cá! Ai, peraí! Boa, vai, vai, vai! Falou, otário! Vim pra cá, vim pra cá, aqui, 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 aqui... Eu não consigo, vai, eu não consigo... Aqui, foi, 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 foi... Eu não me perdoço, misto! Calma, vamo pra cá, vamo pra cá, vamo pra cá, vamo pra cá. Aqui, aqui em cima, aqui em cima... Pô, eu não sei se quando der a chave aqui, ó. Boa. Isso. Se bem que a gente precisa dela pra... Cala, vem o tranqüilo pra fora! É verdade. Aí, perdeu. Calma aí, ele não sabe, ele não sabe que eu tô aqui. Hmm... Hmm... Onde eles foram? Onde será que eles foram, velho? Isso, isso, isso... Fudeu! Ah! Não! 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 Meu Deus! Qual que são os outros objetivos? Fazer o jardineiro usar o seu chapéu de sol. Ansinho no laguinho. Fazer um piquenique. Levar a toalha de piquenique, sanduíche, maçã. Puta, a gente jogou tudo numa água. Nossa, muito boa! Tá, usar o chapéu de sol. Como é que ele usa o chapéu de sol? Aqui, ó. A gente tem que derrubar ele. Como é que o chapéu, caralho? Ah, a gente tem que pegar o chapéu dele. É, então. Não dá pra pegar. Peguei! Ó, pega! Peguei! Vou esconder aqui. Boa, 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 boa. Aí, calma, calma. Ele perdeu o chapéu, calma. Olha lá. Nossa, conseguimos, conseguimos. Boa, 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 boa. GG, GG. Yes! Ótimo. Boa, caralho! Boa! Peguei! Peguei o piquenique. Vamos fazer o quê aqui? Bora, 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 bora. Ele nem viu. A maçã precisa, será? Ah, tem que colocar tudo aqui, ó. Yes! Porra! Porra. Fazer o Jordineiro martelar seu polegar. Como que faz isso? Vamos ver como que a gente pode fazer ele martelar o dele. Calma aí. Vamos gritar na hora que ele for bater. Aham. Não, desculpa, desculpa. Falei... Não tava falando com meu amigo aqui. Desculpa. Calma. Idiota! Vai lá. Oh, louco! Vamos embora! Bora, bora, bora! Vamos, 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 vamos! Que isso?! Cidade grande mano! Liberdade finalmente! Pega a bola! Vai, 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 vai! Onde é o gol? Peraí. Aparecer na TV? Prender o menino no cabelo telefônico. Eita porra, que maldade! O seu 4 olhos de merda Socorro, ta preso Ajuda a atirar Como é que é o rosa ai pra ver? Oh, moleque ta vindo Sai Sai Ai se a gente assustar ele pra caber no telefone Talvez, talvez Assalto, assalto, assalto Assalto, assalto Ai, boa Ota Ota O Ibama Nossa, ta ligado um pouco Oh fuck, fudeu Ai, entra, entra Fuck, fudeu E agora? Aperta o botão aqui Esse é famoso, carai Bem-vindo ao vlog, pessoal Ah não Ah, desvagaba Ah, cozona Mano O que é? Eu sou a velha de merda Tchau 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 Tchau